O público é como se fosse um co-autor da obra. A obra, ela acontece a partir das próprias experiências do público, dando respostas diferentes, se apresentando de formas diferentes. São colapso energético, mil graus. Tudo aqui é um colapso energético, entende? São fusões de matéria-prima, que é madeira, cipó, raízes, né? Essa dúvida que eu tinha interna sobre mim, sobre essa relação desse corpo mestiço, ela se amplia dentro desse lugar do axé, e aí eu começo a levar isso para a minha produção. Essa obra aqui, Ursão, eles até ganham um nome. E é Fred, que deram o nome para ele, as monitoras aqui do mar. Ele é a obra que está fazendo mais sucesso. Todo mundo quer vir na exposição, no mar, conhecer o Ursão, o Ursão Fred. E, na verdade, é uma obra que eu estou até com medo das pessoas se rebelarem contra mim. Porque o Fred, ele faz parte de uma performance, ele não é a obra em si, mas ele faz parte dessa performance chamada Revanche. Revanche, né? Revanche. E ele vai ser morto. As minhas obras sempre têm essa dualidade, têm uma ironia, né? Entre bem e o mal, certo ou errado, positivo e negativo, e ficar disfarçado a partir do belo. Então, é um ursinho todo fofinho, maravilhoso, mas ela tem essa representação também do machismo, né? Do patriarcado. Então, nessa ação, eu vou matar simbolicamente todas essas forças que abalam a vida da mulher. A exposição da Pama, ela trabalha com essa ideia de afeto, né? O próprio nome já diz ideias radicais sobre amor, mas a gente entende o amor como uma ideia muito mais ampla. Não apenas um relacionamento entre um casal, mas de uma forma muito ampla. E de construir ideias que possam mover o mundo e construir essa ideia de pertencimento com o outro. O amor e essa relação como forma de construir coisas. E nesse caso, é construir junto com a Pama, ela é essa exposição. Então, é uma exposição que precisa do público para acontecer. Tanto nas obras participativas, mas também nas obras que aparentemente já estão prontas, mas que necessitaram do outro para acontecerem. Então, a relação de afeto é sempre muito importante. E é ela que move a exposição e também, principalmente, o trabalho da Pama como um todo. Já tem um tempo que eu venho convidando as pessoas a irem no meu ateliê, posarem para mim durante uma noite. Então, a gente fica de meia-noite até seis horas da manhã, até o dia clarear, juntos, bebendo, comendo. E, como memória desse momento juntos, surge essa pintura. Uma pintura-memória. Então, essa ideia a gente traz para o museu e o museu se torna o meu ateliê. Foram três telas que iniciaram em branco no museu. E, durante a exposição, elas foram aparecendo. Por isso que a gente chama de uma exposição em construção, né? Que muitas obras, no início, na abertura da exposição, elas não estavam presentes. E, conforme a gente foi realizando as ações com o público, elas foram acontecendo e criando toda essa memória de acontecimentos na exposição. E as pessoas também que Pâmela convida são muito importantes. A gente tem três aqui personalidades que também têm total relação com o trabalho da Pâmela. A Ana Cariri, que é uma importante liderança indígena. A Roberta Holliday, que é uma artista visual aqui do Rio de Janeiro, uma mulher negra, uma PCD. E o Beka, que também é um rapper. A Pâmela, ela sempre tem essa coisa de pintar as pessoas numa pose muito altiva, de empoderamento, para que essas personalidades também sejam conhecidas. O Chá das Cinco, ela traz essa ideia dessa atividade colonial, né? Inglesa, da rainha, né? Que é isso, o chá que se toma às cinco horas da tarde. Então, ao sentar para tomar esse chá, elas encontram esse conselho debaixo do Pires, que é um conselho deixado pela última pessoa que tomou o chá. Então, tomando esse chá, ela pensa nesse conselho e pensa no conselho que ela vai deixar para a próxima pessoa. Então, fala desse conhecimento passado de pessoa a pessoa, que é a forma como a gente estrutura também o nosso conhecimento, que é um conhecimento de rua, um conhecimento comunitário, que muitas vezes não faz parte dessa estrutura colonial que se faz a ideia de conhecimento. Ideias Radicais sobre o Amor é uma exposição coletiva, né? Eu sempre gosto de falar da diferença da exposição participativa para a exposição interativa, né? Que a interativa é aquela que o público interage, mas ele não muda a obra, né? É como um botão que você aperta e sai um som ou mexe alguma coisa e a resposta é sempre a mesma, independente de quem acione aquilo. Na exposição participativa, não. O público é como se fosse um coautor da obra. A obra, ela acontece a partir das próprias experiências do público, dando respostas diferentes, se apresentando de formas diferentes, como os próprios bilhetes, os próprios conselhos do chá das cinco, que são conselhos diferentes e trazem experiências diferentes para cada um que participa. A gente falava que essa exposição, ela ia se construir junto com o público. Então, a gente começou com algumas telas em branco, a coleção de batons estava vazia e ela foi se formando. Então, isso desafia um pouco o que a gente espera de um museu, né? Porque a gente está muito acostumado a ir no museu, entrar e está tudo pronto para que a gente possa ver. Então, eu acho que essa é uma das grandes sacadas da obra da Pâmela, de mostrar que existem outras formas de se apresentar a uma exposição, né? Aí, aqui, o Biscoito da Sorte, que é uma das obras que é ativada de tempos em tempos. Vou pegar aqui o meu biscoito e vamos ver qual é a minha sorte. Sempre problemático, né? Porque aí você vai comer no museu. Também é uma exposição que desafia essas normas também, né? Mas aqui dentro eu tenho a leitura da minha sorte, ó. Você encontrará uma mulher que irá te ajudar muito. Mas a história da salva tem um segredo que eu vou contar só para vocês, né? Que, na verdade, todas as frases são as mesmas para todo mundo. Porque todo mundo, na vida, tem uma mulher que ajudou ou vai ajudar muito. Nem que seja a nossa própria mãe, que nos pariu e nos botou no mundo, né? Então, é uma obra feminista, como muitas outras aqui da exposição. Tchau, 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 tchau.